E olha gente, homicídio, mais um jovem foi vítima de um caso de homicídio na calçada de um bar Segundo as informações que nos chegam e dão conta do seguinte, de acordo com informações da polícia militar Esse fato aconteceu na noite de ontem, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024 Quando a polícia militar foi acionada, tomou conhecimento de um caso de homicídio Aqui cita que foi num bairro empréstimos aqui na cidade de Varjota De imediato foi feito deslocamento, os policiais se deslocaram até o local E constataram a veracidade da informação que realmente havia acontecido Segundo informações, três homens desconhecidos não identificados em duas motos Chegaram e já foram efetuando disparos contra a vítima que veio a óbito no local Na calçada de um bar A vítima, segundo as informações Olha só, a vítima trata-se do Paulo Anderson Barbosa Caetano Nascido em 1º de julho de 1997 E segundo a polícia também era filho de José Vilmar Caetano e Maria de Lourdes Barbosa Caetano Segundo informações, uma segunda vítima também teria sido atingida nas costas E foi socorrida ao hospital da cidade de Varjota Onde ficou a princípio em observação Estando consciente e orientado E essa segunda vítima, segundo as informações da polícia Trata-se da pessoa de nome Douglas Que, portanto A polícia informa ainda que Viaturas fizeram diligências Mas até as últimas informações Sem êxito Está aí, portanto As únicas informações que se sabe São estas Exatamente Que a polícia repassou Para nós Que fazemos As reportagens Na nossa região Está aí, portanto Meus amigos Já pedimos a Deus Em nome de Jesus Que console A cada um Dos Familiares Meus amigos Vamos Não sei se vai ser possível A gente É Ter a participação Tenente Linha Dura, né Se A gente pelo menos Vai tentar aqui Mas Rapidamente Eu já falo Para vocês Vamos falar de coisa boa Vamos falar do Carlos Construções Material para construção Em geral Temos cerâmica Porcelanato Granito Ferro Laje Premoldados Tijolos E muito mais Contatos WhatsApp 999 19 67 44 É na Avenida Castelo Branco 19 e 20 No centro de Varjota O empreendimento Nosso amigo Carlos Alberto Que agradece a todos Pela preferência Já já mais informações Mas antes Eu também falo para vocês Da Ótica Veneza Que Atualmente está com Oculista Especialista Todas as segundas-feiras Mas é importante Você entrar em contato Pelo WhatsApp Falar com a Claudiane Que ele repassa Todas as informações Necessárias Está certo gente Para você Agendar o melhor horário Para você Com o exame de vista Gratuito Na Ótica Veneza Em frente ao comércio Assis Ramos No centro de Varjota Um empreendimento Portanto aí Lembrando Né Que Tem laboratório próprio Né A Ótica Veneza Com laboratório próprio Então Tem condições De oferecer Muito mais qualidade Né Está aí Portanto A informação Mas meus amigos A gente vai seguindo aqui Com mais informações Deixa eu mandar um alô Aqui né Para o nosso vizinho Nonato Joel Né Que Sempre confirma Que Está ligado Com a gente Muito obrigado A cada Um dos nossos ouvintes Um alô também Para o Clóvis Da oficina Alô Clóvis Forte abraço Um abraço Para todos De todas as oficinas Pessoal que está trabalhando As lojas Em seu trabalho Em seu trabalho Você de casa Da rua Do trabalho Muito obrigado Pela companhia Pela audiência Pela credibilidade Que vocês depositam Em nosso Humilde trabalho Meus amigos Meus amigos Deixa eu ver aqui Se a gente Consegue Na participação Do tenente Linha dura Estamos aqui Ligando para ele Está ligando Mas não está chamado Né Pois é Mas vamos Aqui tentando Olha gente Nós Vamos aqui aproveitar E falar também Para vocês Trazer aqui Este anúncio Eu chamo a sua atenção De você Que faz planos De subir mais um degrau Na sua vida educacional De estudos Ou então Na sua vida profissional Escute com atenção Este anúncio Conheça nossos cursos A Uniateneu Está com inscrições Apertas Para os cursos De graduação Tecnólogo Técnicos E EJA Educação de jovens E adultos Na modalidade Semipresencial E EAD Destaques dos nossos Cursos Secretária Escolar Ao concluir Você já recebe Seu número De registro profissional E já pode se inserir No mercado de trabalho Cursos reconhecidos Pelo MEC Todos os nossos cursos técnicos São credenciados Pelo MEC E pelo Sistema de Informação Da Educação Profissional E Tecnológica SISTEC Nota 5 No MEC Nossos certificados De graduação E pós-graduação São emitidos Pela Universidade Uniateneu Com alta qualidade De ensino reconhecida Cursos disponíveis Graduação em Pedagogia Educação Física Administração Serviço Social Pós-graduação Em Distúrbios Em Distúrbios Da Aprendizagem Educação Inclusiva E Diversidade Neuroeducação Gestão e Orientação Escolar Cursos técnicos Em Enfermagem Secretária Escolar Recursos Humanos Técnicos em Segurança do Trabalho E em Breve Teremos o Curso de Fisioterapia Na Modalidade Presencial Estrutura Completa Contamos com Polos de Apoio Equipado com Infraestrutura Dentro das Normas do MEC Com Laboratório de Informática Para atender nossos alunos Contatos no WhatsApp do Polo No 88 9 99 68 04 37 Leuzani Ou no 88 9 99 16 94 32 Site